Oh! Alô pessoal, essa é a galera do Barbatux. A gente está muito feliz de estar aqui. É uma honra pra gente participar. Brasil, rural, contemporâneo. Todos os shows aqui estão dialogando muito A gente está aprendendo muito aqui com essa experiência No nosso show a gente vai ter a grande honra de contar com a participação do Humberto de Maracanã Grande mestre de Bumba Meu Boi do Maranhão Boa noite povo que eu cheguei É uma feira de eventos com tanta coisa que todo mundo trazendo de cada qual do seu estado A sua cultura, o seu produto, né, rural E nós viemos trazendo um pedacinho da cultura popular maranhense É um projeto muito importante No caso da nossa música que a gente faz, faz muito sentido Porque nós somos urbanos Mas assim, todo mundo aqui tem uma experiência muito de respeitar E de conhecer todas essas fontes, essas referências Norte, Nordeste, Sudeste Quer dizer, no caso do Barbatux tem jungo, tem boi, tem coco Eu na qualidade de um maranhense Eu me sinto orgulhoso em poder convidar Todo o povo maranhense que está aqui, os cariocas, enfim Todo o povo que está no Rio de Janeiro para vir, para atingiar Essa brincadeira, esse show E até conhecer o Barbatux, que ainda não conhece É uma experiência que o mundo precisa conhecer E como é que se toca tanto instrumento no cu Né? Interessante O 후보 Ohhhhhhhh